As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicrete. Gente que coopera, cresce. Bem, fui informado de uma reportagem que o vereador Didio fez na TV Lagoa, agora por último, e que eu não vi a reportagem, mas fui informado dos tópicos. Então, quero discorrer sobre esses tópicos. Primeiro, a Vila Maria. A origem daquele projeto, onde foi feito um baixo assinado justo pela população, e foi ali um deputado e fez a promessa de uma emenda. Apontou a emenda, a emenda foi empenhada, 250 mil reais, para fazer o calçamento de duas ruas. O primeiro grande erro do projeto foi ter apontado, numa emenda de 250 mil, duas ruas. Foi alertado esse projeto. E aí, por coincidência, nesse meio tempo mudou a normativa do Ministério das Cidades, e também coincidiu de ter a calçada no mesmo pavimento da rua. Outro impacto. Aí, conversamos com a população. Primeiramente, a população disse que pagaria a calçada, porque impactaria num valor maior. Depois, foi discorrendo várias reuniões, não houve entendimento certo disso. Contratamos uma empresa para fazer o projeto, porque as nossas arquitetas aqui não conseguiam atender a Caixa Federal, no quesito projeto. A empresa que acabou fazendo o projeto, também não teve o projeto aprovado. e mesmo que tivesse o projeto aprovado, custaria esse projeto aproximadamente 538 mil reais. Tentamos sucumbir uma rua do projeto, para ficar só uma, para nós tentar fazer com os 250 mil. Nem o gabinete do deputado e nem o Ministério das Cidades aceitou isso. Então, ponto. Começou errado, terminou errado. Duvido que qualquer prefeito que estivesse aqui não quisesse fazer um pavimento de rua com a emenda apontada. Então, foi isso que aconteceu no Vila Maria. Sobre o abaixo-assinado, para fazer o pavimento na rua Oswaldo Aranha, dizendo que essa obra que vai sair na professor Luiz Vieira, em frente ao Colégio Divino, obra essa que vai ser uma emenda do senador Paulo Paim, nunca teve apontamento para que fosse feito na Oswaldo Aranha. Os vereadores viajaram a Brasília e o vereador Irã, na frente do gabinete do senador Paim, perguntou, prefeito, o que o senhor quer que eu peça para o senador que nós estamos entrando aqui? Eu digo, pedir pavimentação. Quando foi pedido essa pavimentação, automaticamente se coloca num ponto mais movimentado, um ponto de rua esburacada, rua problemática, e foi escolhido esse pavimento para ser na frente de uma escola pública, uma das maiores do município. Então, essa verba sempre foi direcionada para a professora Luiz Vieira, e que, graças a Deus, agora, esse projeto passou pela fase aquela de aprovação da Caixa Federal. Então, está aprovado e vai ser ali, na rua, professor Luiz Vieira. Sobre os famigerados 7 milhões, que dizem que o município não quis pegar os 7 milhões, que essa verba veio, foi, veio e voltou, não, nunca veio. Essa verba foi uma carta consulta que nós fizemos na entrada do governo, quando nem a contabilidade aberta nós tínhamos aqui ainda, nós ficamos três meses no escuro, contabilidade nova, adaptando. Para nós pagar a folha de pagamento, nós consultávamos saldo bancário e pagávamos automaticamente. Então, a gente não tinha conhecimento do futuro de TAPS ainda. Três meses. Pois bem, fomos contemplados nessa leva de classificação nos 7 milhões. Fui ao Ministério da Cidade, juntamente com o deputado Jerônimo Gerguen, que é do partido PP, mas que é meu amigo pessoal, e a pessoa que comanda esse Ministério da Cidade também era do PP. Sentamos com ele, tinha 15 dias para fazer um projeto, para poder pegar esses 7 milhões, que era um financiamento. Não havia tempo suficiente para fazer isso. Aí eu pergunto, eu estou numa caixa preta, pegando um município que sabe-se nós, que já estávamos pegando um município com dívida. E aí automaticamente fazer um contrato de financiamento de 7 milhões, seria uma leveandade você fazer esse processo. E outra, para fazer esse projeto eu gastaria cerca de 80 mil reais do caixa da prefeitura, antes, se eu tivesse feito o projeto antes, 80 mil reais. Imagina, você gasta 80 mil reais e não sabe se vai ser contemplado. Tem municípios contemplados de 10 milhões que receberam até agora 1 milhão e 200. Então não seria leveandade eu pegar esses 7 milhões de financiamento com um juro mais caro que o Badesu. Por exemplo, nós pegamos o Badesu e fizemos ali na Dom Vicente Scherer, na frente do fórum, é um financiamento muito mais barato do que esse. então o nosso ato, eu assumo ele, não quis assumir um financiamento sem saber o que eu tinha em caixa. Isso é como a gente fazer uma reforma na nossa casa. Se tu tem dinheiro, tu faz, se tu não tem, tu não pode fazer. E naquele momento, eu não tinha como fazer isso e nem fazer o projeto em 15 dias. Essa é a mais pura verdade. Então, a gente fica triste quando tu vê as vezes essas notícias propagadas de uma forma que a gente vê como está o Brasil hoje. Na verdade, o vereador fez uma alusão a tudo como se o partido dele que comanda esse Brasil estivesse a mil maravilhas. E infelizmente não está. A gente está vendo todo dia.